Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caverna do Fap, e hoje nós estamos aqui com a atualização de um dos melhores jogos que eu já trouxe aqui no canal pra vocês, que é o Dendboy na versão 0.6, rapaziada. Se você quiser saber o que teve de novo nessa atualização, tem aí o changelog na descrição, ok? Tudo que teve de novo tá listado aí na descrição pra você ler e tirar a print com mais calma, valeu? Mas, rapaziada, voltando a falar aqui antes pra vocês, eu vou dar um recadinho aqui sobre o especial de 2K, ok? Que eu quero agradecer muito já, primeiramente quero agradecer a todos vocês aí que se inscreveram, tá? E pra gente chegar aqui aos 2K, muito obrigado mesmo, vocês são foda, rapaziada. E o especial de 2K, o top 5 especial de 2K, vai tá saindo aí no fim de semana, valeu? Então, desculpa aí que eu tive que dar uma atrasada por causa que não deu tempo de produzir o especial de 2K antes, e ele é um vídeo que demora um pouco mais do que os vídeos normais de atualização ou de jogos novos, ok? Porque tem que editar, fazer as transiçõesinhas e pá, e parte mais difícil, baixar, testar cada um dos jogos e ver que posição que fica, escolher um tema. Realmente, é um pouco mais complicado pra mandar aí um especial pra vocês, mas até aí sábado, até o fim de semana aí, sábado ou domingo, tá saindo um especial de 2K pra vocês, valeu, rapaziada? Eu já escolhi o tema, tá? Já escolhi o tema, mas vai ficar como surpresa, tá? Foi um tema aí que vocês recomendaram na postagem da aba Comunidade do canal, que sempre eu decido as coisas por lá. Quem acompanha o canal sabe que as decisões mais importantes são tomadas pela aba Comunidade do canal, então vai lá, checa lá pra você ver que sempre tá tendo coisa nova lá, valeu? Mas voltando a falar sobre o jogo aqui, o Dandy Boy, ele é um jogo muito bacana pelas mecânicas dele, animações, desenho e etc. Ele é um desenho mais estilo pixelado, ok? Quando você fala com as pessoas. E a coisa que eu mais gosto dele é o mundo aberto, né? Lógico. E também tem um estilo meio retrô, ele tem um estilo meio anos 80, assim, com, por exemplo, esses arcades aqui, assim, ó. Que é bem estilo anos 80 mesmo, as coisas, as construções, tudo, é os móveis, é tudo meio estilo retrô, que eu acho muito bacana, rapaziada. E tem diversos personagens pra você interagir aí. Teve bastante coisa na nova atualização, coisa pra caramba, que como eu disse, eu não vou ficar citando uma por uma aqui, pra o vídeo não ficar muito longo, mas tem aí na descrição pra vocês aí, vocês lerem aí o que que teve de novo. Eu gosto também que tem essas máquinas de refri, que são bem bacanas. Tem as personagens pra você interagir, que tem muito personagem, ok? E tem bastante cena com cada um deles, porque o jogo não é um jogo muito novo, ok? É um jogo que já tá aí há um tempinho, mas foi descoberto há pouco tempo aí, que eu vi no canal do Sensei, eu não conhecia. Vi no canal do Sensei, eu já mostrei no canal aqui duas vezes, já... Uma no vídeo ensinando a traduzir a tela do celular e a outra no vídeo especial de 1K, que ele ficou em primeiro lugar, porque esse jogo é top, rapaziada. E, além do mais, é isso, ok, rapaziada? O link pra download do game tá aí no primeiro comentário fixado. Se tiver alguma dúvida de como baixar ele, tem aí na descrição pra vocês um tutorialzinho linkado, valeu? Desculpa aí pelo vídeo ter sido um pouco mais rápido, mas é porque realmente eu tô sem tempo, tô precisando produzir aí o especial de 2K pra vocês. Valeu, rapaziada? Então é isso. Falou!